Música Fala meus amigos, prazer, me chamo Thiago, sou aqui da CTG Brasil, passando aqui para deixar um recado importante para vocês, dia 23 de março, em um sábado, nós preparamos um evento excepcional, um evento especial, um evento para vocês, lojistas, técnicos e os nossos parceiros, tanto de Minas, Paraná, São Paulo, convidamos vocês para um excelente evento. Vamos realizar o Vivences Day, o primeiro Vivences Day da CTG Brasil, será dia 23 de março, salve essa data. É uma data muito importante para vocês, vocês vão saber das novidades, nós preparamos um café da manhã e um almoço excepcional para vocês. Portanto, logo abaixo vai ter um link da inscrição para vocês, clica no link, faça a inscrição de vocês, confirme para que possamos realizar um evento com qualidade. Então, salve essa data aí no calendário de vocês, dia 23 de março, as vagas são limitadas, então, quer se preparar para o futuro? Quer saber de novidade? Vem para o Vivences Day, dia 23 de março, a CTG Brasil, junto com a Vivences, vai promover esse belo evento para vocês na cidade de Indaiatuba. A cidade de Indaiatuba é uma cidade maravilhosa, é próximo a Campinas, nós estamos ao lado do aeroporto de Campinas, vai ser realizado dentro de um hotel chamado Hotel Fazenda La Palma, um hotel maravilhoso, você vai poder passar o dia lá com a família, junto com a gente, teremos lá todo o time da Vivences, teremos bastante novidades, como sorteio, brindes, enfim, vai ser o evento. Então, se prepara, está chegando e eu conto com vocês lá, beleza? Então, não esqueça, clica no link, faça a inscrição para você saber mais um pouco mais do evento e acompanhar até o dia 23. Aguardo vocês, somente com a inscrição vai poder entrar, beleza? Conto com vocês, forte abraço! Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na casa do cliente, onde eu vou instalar um texto de 10 para o sistema do Skype 1, que é o 43.1 da W. E o cliente, ele já tem o sistema da Sky, tá? Ele faz recarga, ele não quer mais fazer o pré-pago, porque ele, aliás, na verdade, ele não pode pagar, né? Aí, ele pediu para mim, ele quer fazer a recarga de vez em quando. Então, eu falei, eu aproveito a minha antena que já está instalado, e a gente vai instalar para o Skype 1. Você, veja bem, você tem duas opções para instalar ele no Skype 1. Eu estou tentando, aqui, eu estou passando a mal no rosto, porque eu estou procurando o pendrive. Então, eu vou procurar aqui. Você pode baixar a atualização para o Skype 1 no pendrive, tá? Coloca ele na raiz, aberto, e atualiza o aparelho pela leitura de USB. Ou, você pode estar com o sistema da instalação da antena apontada para o Skype 1, e atualiza pelo OTA, sem precisar fazer pelo pendrive. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, o sistema já está instalado, a antena, nós estamos reaproveitando, e a gente vai fazer a instalação e mostrar que você pode atualizar via OTA, o jeito que vocês acharem o negócio. O Guilherme que já tirou o aparelho pré-pago que estava aqui, que é pós-pago, ele é uma cita-túrgica. Nós já tiramos até, cadê ele? Onde nós colocamos o aparelho da Skype? Está aqui, né? Na qual caixa? Aí, ele já até guardou, já tirei aqui, né? Já está guardado. É só para mostrar. Isso aqui, o cliente, eu tirei agora de pouco, aí ele já guardou. Aqui ele faz uma... O senhor paga todo mês? Quanto você está pagando? 170. Agora, ele tem que fazer apenas uma recarga, periodicamente. Então, coloquei de volta aqui, viu? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vamos ajudar aqui o calo, o descaramento, o energia. No caso do LNDF, o carro da LMI. E você pode, desde que o ambiente seja bem apontado, um excelente sinal de dano. Você basta você fazer o T-O-8, ele já reconhece o satélite e vai dar a nova parabólica aqui. Ok? Nós vamos fazer a aplicação, mostrando isso daí para vocês. Vamos ligar aqui, ó. Eu já atualizei o T-O-8, né? Mas vamos fazer o T-O-8. Encontro o T-O-8, o T-O-8. Mas, o que eu quero mostrar? Você não precisa fazer, baixar a atualização. Se a antena estiver já bem apontada, com um excelente sinal, você pode fazer a configuração diretamente pelo O-8. Ok? Aqui ele já cai pedindo a configuração, né? Eu posso adicionar o meu contato pela teclinha vermelha, que é o primeiro passo. A gente vem aqui, papelão, 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 tá aqui, tá? Aí eu vou colocar meu nome, ok? Vamos lá em Shift, colocar em letra maiúscula, subimos. Vamos colocar aqui no marco, apenas. Estou fazendo do zero para que vocês aprendam a fazer, para quem não sabe. Para quem já sabe, tira de letra. Então, marcou, meu nome não é marcou, ele marcou, dá um espaço, vamos colocar lá antenas. Esse é, olha só, antenas, demorei um pouco disso, eu estava assim, perdendo isso de casa, aí eu estava conversando com o dia hoje, dei para sempre sobre algumas mudanças que nós já estamos fazendo, né, que vocês já viram aí. Marca a antena, salvar, tecla amarela, está salvo, e o meu contato eu já vou direto no número, dezenove, nove, nove, sete, zero, um, nove, oito, cinco, e aí o número, clicamos em OK, já está salvo no número, clicamos em OK de novo, aqui já está no Skype 1, certo? Vou baixar o número aqui, já está no Skype 1, clicamos em OK, ele vai fazer a varredura dos canais para o satélite da Skype, tá? Mas se você conectou ele, você não precisa baixar a atualização, basta, ele está com a antena apontada para o Skype, vai lá no, na atualização via OTA, clica, ele já vai reconhecer o satélite automaticamente, e vai pôr a versão 29 que está no Skype 1. aí você já faz a busca, deixa aí, que ele está fazendo a varredura, aqui só vai mostrar um canal agora, porque ele só vai pegar o canal mosaico da Skype, só vai abrir todos os outros canais, depois que eu habilitar, eu vou ter que parar aí, porque o meu vestibular está nesse, nesse celular que está gravando, aí nós vamos mostrar aqui para vocês, ele fazendo a varredura, a antena dele está instalada aqui na parede, inclusive o pedreiro está trabalhando, está cheio de massa, tudo, nós vamos ter que vir aqui futuramente para tirar esse apontamento que está aqui e subir para o telhado, só que hoje não dá para fazer, porque o telhado também não está pronto, eu vou mostrar aí para vocês, tá, vocês podem ver quem está fazendo a varredura, olha o número de sinal como está, está a desejar, ok, porque tem que mexer lá, uma melhoria, mas se vocês verem a antena como está suja, está brava, tá, alguns transpondem ele dá 5% e outros transpondem ele dá baixo, mas vai ter que mexer, eles vão mexer, mas eu vou mostrar para vocês, eu só quero deixar na íntegra aqui, até acabar, para a gente já mostrar isso para vocês, lembrando uma coisa, para você que quer uma camisa dessa aqui gratuitamente, para você que não ainda não adquiriu essa camisa, basta você entrar em contato no WhatsApp, adiciona esse WhatsApp no seu celular e faz o pedido no 4121-4131 e segue a Vivências nas redes sociais, tá, como é que você vai seguir? Tem lá o canal do YouTube, Vivências, canal do YouTube, tem o Instagram da Vivências também e tem o site e agora tem o Facebook da Vivências, o Marco Antenas também tem o Instagram, só que a Antenas marca, me segue lá, tá, já acabou, já apareceu o sistema aqui, agora aqui eu vou ter que habilitar, tá vendo, mas antes de eu habilitar, eu só vou mostrar como é que está o estado da antena lá, para vocês entenderem porque que deu algum sinal baixo, beleza? vamos ter que parar, vou mostrar a antena lá, olha só, aqui está em obra ainda né, olha onde está instalado a parábola, olha, veja bem que ela está tudo cheio de massa, tá vendo, o LNBF que é a anteninha, aqui está livre o sinal, só que aí nós vamos tirar ela daqui, vocês estão vendo, e ela vai aqui para cima, só que o telhado ainda não está pronto, então vai ter que deixar aqui, olha como está cheio de massa, tudo isso aí dá uma perda de ganho, só que nós vamos ter que esperar aí para a gente fazer o melhor apontamento, ok? agora nós vamos aqui habilitar o aparelho dele, que está ali ó, eu vou ter que parar porque eu vou ter que entrar aqui no VXE para fazer todas as configurações, olha aí pessoal, nós acabamos de habilitar, olha como é rápido, levamos aí 3 minutos, verificando a atualização de canais, aguarde um momento, esse é o processo que faz para habilitar para a nova parábola, tá? Lembrando que basta apenas estar com um bom sinal e você fazer a atualização via OTA. Para voltar ele, se você falar, ah não, eu quero voltar ele para outro satélite, o D2, basta você segurar o botão do meio aqui apertado, esse botão aqui do meio apertado, bem aqui no meio, e desconectar a energia dele e conectar ao mesmo tempo com ele apertado, tá? Ele vai entrar uma nova atualização sozinho e volta para leitura como se ele viesse de fábrica para o D2. Eu vou deixar de carona aqui no final o vídeo ensinando a fazer isso, só que as configurações que aparecem na tela, você tem que seguir exatamente como está ali, isso tem que estar conectado no D2, ok? Se ele não estiver conectado no D2, também não acaba voltando, combinado? Vamos dar mais um pause aí, que isso daí demora um pouco essa atualização e já que voltamos. Já estamos aqui no passo 2, ó. Já fez uma atualização, agora fazendo a segunda, ó lá, já abriu, tá aí, está habilitado, já está funcionando. Agora, o ideal, ó, vamos ver aqui, saiu, né? Ok, está lá os canais já desejados pelo cliente, beleza? Olha aí, EPTV Campinas, está tudo funcionando, deixa eu dar uma... Ficou no canal 5, tá? Olha aí, ó. Tá feito o processo, combinado, pessoal? Vira o canal, fácil. Show de bola, VX10 funciona aí para os dois satélites ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, só vai ficar no Sky B1, porque o cliente quer manter aí uma recarga periodicamente, quando ele tiver vontade. Beleza? Olha, ó, dia 24, agora, 24 do 3 de 2024, o Vivences Day em Indaiatuba. Presença aí de pessoas importantes da empresa Vivences Day e Marco Antenas. Compareçam lá, beleza? Fuça, mas não bagunça. Amigo antenista, quer facilitar suas vendas e ainda participar de um evento daqueles de dar gosto? Então vem para o Vivences Day. Tomar um cafezinho com todos, saber das novidades, ganhar brindes e ainda participar de sorteio. Então pare de ficar sonhando e confirma sua presença nesse encontro de negócios.